Palavra do dia Segundo Coríntios capítulo 12 versículo 9 E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, me gloriarei, nas minhas fraquezas, para que em mim, habite o poder de Cristo. Meditação na palavra Tudo aquilo que Deus nos permite passar, se o passamos debaixo da orientação dEle, com temor e fé, resultará em força. Deus é, quem nos sustenta em todas as coisas, inclusive nos dias mais difíceis, por isso, podemos ser fortes quando tudo parece, apontar para nosso enfraquecimento e destruição. Canal Marcos Santana Trazendo a palavra de Deus Amém